E aí pessoal, cheguei, eu vou mostrar pra vocês agora duas lutas importantes que eu fiz ontem e eu não consegui postar ontem Partida 120 e Partida 140 da Torre Rainha Sombria Fatal Começando aqui pela 120, estamos com o chefe Kitana Círculo das Sombras, que está com o manto sombrio na Fusão X Kitana Assassina, que está com o manto sombrio na Fusão X E a Milena Faminta, que não está com o manto sombrio na Fusão X, porém, ela está com a armadura épica dela sem fusão e com o chicote na Fusão X O que vai ser até pior Partida 120, modificadores são os mesmos, elas não formam nenhum time com sinergia, não está tão difícil essa luta É Círculo das Sombras, Assassina e Faminta Eu estou jogando com essa equipe, porém, eu sabia que dava pra ser melhor Eu vi que essa equipe estava dando certo Porém, dá pra ser melhor, dá pra formar uma equipe bem melhor que essa Eu estava tirando muito dano com o Liu Kang E veja só que eu nem estava usando arma de dano Eu tirei a besta descaçador do Liu Kang E coloquei aquela lança de Gerod para poder prender na partida E coloquei a besta caçador no Scorpion Veja o que aconteceu Entrou a assassina, certo? Aí vai ser o momento ali que o meu Liu Kang vai levar muito dano A ponto de quase morrer E o meu Scorpion vai salvar Essa Kitana, Círculo das Sombras, voltou E ela vai ser complicada agora de enfrentar ela Está com invulnerabilidade, resisteu ao especial Porém, agora ela vai contra-atacar e vai quase matar Aí entra o meu Scorpion salvando A bateria está descarregando Mas vejam o que vai acontecer Aconteceu algo muito bom agora nesse momento Eu consegui aplicar muitos especiais de zoom nessa Kitana E o Scorpion, ele é muito bom em qualquer tipo de luta Veja que ele causou incurabilidade Quebra de escudo Atordamento Lesão E nesse último especial Ele vai causar dreno Saindo na partida ele causa de novo lesão E olha o que o Liu Kang vai fazer Ainda restando 37% de vida da Kitana Vai tudo Matei um E agora vamos para o próximo Porém Eu morri com o Liu Kang Aí complicou um pouco Dava para vencer em uma Eu vi que dava Mas por ter morrido com o Liu Kang Aí eu tive que improvisar de Scorpion Ele congelou Já vi que não ia dar para vencer só em uma Porque Já estava voltando apenas 30 segundos E ela estava esquivando muito E esse manto sombrio realmente é bom Vamos para a segunda partida Ela vai matar meu Scorpion Daqui a pouco E aí vai ser a hora que eu vou ter que Começar a segunda partida Mas eu vou com a mesma equipe Nessa partida 120 Agora o Scorpion morre E aí vai entrar o Smoke morrendo também E vamos para a partida 2 Segunda partida Nessa torre fatal Rainha Sombria Partida 120 E a vida dos adversários ficou dessa forma Eu vi muitas pessoas no comentário Perguntando Quais talentos que você usa Quais equipamentos que você usa Eu mostrei no vídeo anterior Mas para não ficar toda hora mostrando Em todos os vídeos Aí eu não mostro sempre Mas eu posto sempre Eu sempre mostro os talentos e os equipamentos Mas aí no vídeo seguinte Aí tem pessoas novas no canal Que perguntam qual é o equipamento Ou que não assistiu os outros vídeos Aí pergunta Quais os talentos que você está usando Vejam que Essa Milena aqui Essa Kitana morreu Fácil Aí vem a Milena Que a Milena foi mais complicado de vencer Ela está com muitos equipamentos Que causam cegueira Velocidade para ela Ela ganha barra de poder Se Ganha Estatus negativos Liu Kang Tira muito dano Mesmo usando Nenhuma arma da torre E agora foi fácil Venci A partida 120 E vamos ver Qual foi a recompensa Dessa luta Eu recebi Um equipamento em comum Fruta Tóxica Porém vamos para a luta 140 Da torre Rainha Sombria Fatal Começando agora E eu vou jogar com Jade MK11 Scorpio MK11 Liu Kang Círculo da Sombra Estão Com Manto Sombrio na Fusão X E a Faixa Sombria na Fusão X Vai ser complicado Esse Liu Kang O Quan X Está com o Manto Sombrio na Fusão X E o Chicote na Fusão X Tenso E esse Jaxi Está com tudo na Fusão X O Jaxofone O Manto Sombrio E o Acessório dele O Último Suspiro Não vai ser fácil vencer essa partida É partida 140 Vou trocar de equipe Vou jogar com outra equipe Porque Vou botar o Liu Um equipamento importante aqui Que vai fazer a diferença Tirar a Caçador de Almas E colocar a Lança de Gerard Por quê? Porque aí eu vou poder ficar jogando com o Liu Kang E prendendo a partida ao mesmo tempo Eu percebi que O problema Está sendo Eles trocar de aliado E trocar de aliado Eles vão ficar com vulnerabilidade A cada 10 segundos Muito ruim Aí a solução Para você vencer isso É prender ele na partida Seja qual for o adversário-chefe Prendendo eles na partida Você ganha A vantagem para você Eles não vão ter tanta invulnerabilidade Começando agora Agora sim Eu vou colocar também o Johnny Cage Para melhorar Aí Vou tirar o Smoke Que eu percebi que essa equipe estava dando certo Mas podia ser melhor Smoke Saiu Vamos com o Johnny Cage Aí eu vou colocar uns equipamentos interessantes aqui no Johnny Cage Para melhorar o desempenho da luta A Besta Caçador Tudo equipamento da própria torre para causar mais dano Esse aqui Certo E o equipamento épico dele Armadura Dominador Fashion Famoso Para poder dar vida e seguira Esse aqui vai dar Quebra de bloqueio Perfeito Vou colocar uma quebra de bloqueio diferente Porque já está com muitos equipamentos da torre 50% de quebra de bloqueio no Johnny Cage Iniciando essa luta Os modificadores são os mesmos Mas Meu Scorpion Preciso mudar uma coisa importante aqui Tirar esse equipamento de arma aí Sorriso Famoso Chamoso Colocar Algo Tá bom assim Certo Aqui Os modificadores Tá fácil Os modificadores Bomba sangrenta Não tem nada de diferente Eles têm bastante vida Vamos agora iniciar essa luta E vejam que a diferença foi enorme Colocando Tirando o smoke Colocando o Johnny Cage E colocando A imobilização Com o lança de Gerald Já aprendi na partida Quebrei escudo Vejam que o Liu Kang Vai morrer bem fácil A estratégia é você Prender eles na partida Seja com passiva Seja com equipamento Seja com talento Prendam eles na partida Que aí vocês vão Melhorar o seu desempenho Vocês vão evitar que eles tenham A invulnerabilidade Vejam que ele nem vai ter mais A invulnerabilidade do Mando Sombrio Que tá na fusão X Ele nem jogou esse Liu Kang Eu entrei com o Johnny Cage Só pra prender mais ainda na partida E Também Causar lesão Pra ser assim Especial você não vai usar de jeito nenhum Pronto Fácil demais Venci o primeiro E ainda tinha Passado apenas 30 segundos Porém Esse Jax estava chato demais Eu pensei Vou deixar esse Jax Pra depois Mas como ele tá na luta Aqui eu vou começar a atacar ele Já que ele está na partida Acabei prendendo ele na partida Ainda tem um minuto de partida Tava dando certo Essa formação de Equipe E também esses equipamentos Veja que eles tem bastante debuff A todo momento Aplica ali 3 debuff de uma vez só Enquanto na minha equipe Nem fica Debuff Tava perfeito Restando 30 segundos A bomba sangrenta Explodiu Jax Quase morrendo Porém Ele vai fugir Ele vai fugir da partida Esse Jax 6 segundos 6% de vida 20 segundos Eu pensei Será que eu vou matar ele Aí eu lembrei que Não estava com a marca da morte E ele iria ressuscitar Com A fumaça do pulmão dele Eu tentei aplicar aí Marca da morte Com finalizado de combo Porque eu estava com o talento De Marca da morte Mas eu Aplicando ali uns 5 combo Não consegui aplicar a marca da morte Não funcionou Eu tentei Mas não deu certo Não entrou a marca da morte De jeito nenhum Aí eu tive que ver a próxima partida Daria fácil Para vencer o Jax Porém a marca da morte Não funcionou Eu fiquei ali Uns 20 segundos Finais Veja como ficou A vida deles Fiquei os 20 segundos Finais ali Tentando ao máximo Causar a marca da morte Mas não foi Foi uns 5 combo Mais E agora eu vou tirar Esses escudos Do Quan Chi Primeiro especial Primeiro escudo Vamos Agora vamos focar Todos os Todo esse tempo E essa partida Para vencer esse Quan Chi Segundo escudo Foi retirado Terceiro Perfeito E agora está preso Na partida Muito bom Preso na partida Vamos Agora matar ele O ruim é esse dragão Que ele perde tempo Nem prendeu na partida E não tira tanto dano O importante é ser O dano Do soco Aí já foi o problema Entrou o Scorpion Que ele não prende na partida Vai acabar o Jax entrando Eu tentei ao máximo Não deixar esse Quan Chi E sair Enquanto ele está atordoado Ele não sai Mas eu vou trocar De aliado agora Prende na partida Muito bom Mando sombrio Funcionou ali Perfeito O Quan Chi está morrendo O Quan Chi está morrendo Está preso na partida Foi drenado totalmente Com lesão Agora vamos Finalizar esse Quan Chi Está dando certo Ainda tem 45 segundos E faltava 1% Para o Jax Aí o que aconteceu Ele vai recuperar 50% Da vida Mas ainda não tem problema Ainda tem 30 segundos Eu pensei Dá para vencer fácil Não deu para aplicar Marca da Morte Veja que eu apliquei Dois combos E não foi Aí a fumaça do pulmão dele O último suspiro Realmente Saiu toda a fumaça Que ele fumou Ele voltou Com 50% Da vida 20 segundos Dava para vencer fácil Veja que eu estava Tirando muito dano E o Scorpion Atordoando Todo momento O bom é que Nesse tempo Ele não conseguiu Não funcionou O Mando sombrio Ainda bem E faltando 5 segundos Eu venci Faltando 8 segundos Venci a partida 140 Finalizei Perfeito Em duas lutas Duas Duas lutas É a partida 120 Duas lutas É a partida 140 E vamos lá Continuar subindo Essa torre Perfeito Muito bom E Reptile e Kraken Tá bom Quando vem personagem Assim revenda Eu gosto Porque eu recupero As almas Que eu gastei Para Passar a torre E essas foram As duas lutas Importantes Que eu fiz ontem Estava gravada E eu mostrei Agora para vocês Hoje Vai sair o vídeo Da luta 160 E a noite A partida 180 Vou postar Para vocês Ainda hoje Se você gostou Do vídeo Deixe o like Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau